E aí Luan, e aí Anderson, de novo com a mulher errada, não acredito Vem nessa de novo, não acredito mano Presta atenção, presta atenção Vem Veste atenção meu parceiro, essa mulher é roubada Tem um lance que eu preciso te contar Desenrola logo o papo, já tu fica do meu lado Qual é a dela agora pode falar É que ontem a noite eu peguei a sua mina Quando o cara na esquina fiquei ruim Só te ver, o pior é que ela vem sempre com a mesma historinha E aí eu quase que engoli o seu papinho, nada a ver Nemo não dá mole, bota ela contra a parede Sem massagem, não alivia, chega metendo a pressão Vou me fazer de bobo, vou me fazer de sentir Enquanto isso meu parceiro, deixa ela achar que tá bom Ela vai rodar, ela vai rodar Quando der eu paga nela bem na hora H Ela vai rodar, ela vai rodar Já tô fechado com essa mina agora o bicho vai pegar Ela vai rodar, ela vai rodar Quando eu der eu paga nela bem na hora H Ela vai rodar, ela vai rodar Já tô fechado com essa mina agora o bicho vai pegar É Luan, entendeu a história? É, eu vou pegar essa danada Deixa ela comigo Preste atenção meu parceiro, essa mulher é roubada Tem um lance que eu preciso te contar Desenrola logo o papo, já tô ficando bolado Qual é a dela agora pode falar É que ontem a noite eu peguei a sua mina Quando o cara na esquina fica enrola só te ver O pior é que ela tem sempre com a mesma historinha E eu quase que engolir o seu papinho nada a ver Devo dando a bola e roda ela contra a barreira Sem passagem, não alivia, chega perdendo a pressão Fume fazer de bobo, fume fazer de sentir Enquanto isso meu parceiro, deixa ela achar que tá bom Ela vai rodar, ela vai rodar Quando eu quero pagar nela bem na hora cá Ela vai rodar, ela vai rodar Vou fechado com essa mina agora o bicho vai pegar Ela vai rodar, ela vai rodar Quando eu quero pagar nela bem na hora cá Ela vai rodar, ela vai rodar Quando eu quero pagar nela bem na hora cá Vou fechado com essa mina agora o bicho vai pegar Ela vai rodar, ela vai rodar Quando eu der um vaga nela vem na hora H Ela vai rodar, ela vai rodar Já tô fechado com essa mina e agora o bicho vai brigar Ela vai rodar, ela vai rodar Quando eu der um vaga nela vem na hora H Ela vai rodar, ela vai rodar Já tô fechado com essa mina e agora o bicho vai brigar Comigo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto